Música Olá amiguinhos, aqui quem fala é o dia do canal Encanador Chapado E eu tô aqui pra vocês hoje pra mostrar como é que ficou a tabela do campeonato dos youtubers É isso aí rapaziada, era pra vocês estarem vendo agora um vídeo aí do modo carreira Mas infelizmente não deu tempo de eu fazer o modo carreira, então eu vou botar esse vídeo aqui Ele era pra estar junto com o modo carreira, era pra sair esse vídeo um pouquinho antes e depois do modo carreira Mas não deu tempo aí de eu gravar o modo carreira, então me perdoem, o modo carreira volta amanhã E hoje vamos aqui com esse vídeo do grupo, beleza? Mas chega de enrolar, vamos lá, vamos aqui para os grupos Primeiramente a gente vai aqui pro grupo A do campeonato de youtubers Vocês estão vendo aí já na tela como é que ficou a tabela É, tinha em primeiro lugar ali o Crocodilo ficou em primeiro Em segundo ficou o Jonas e depois ficou o Brunão aí em terceiro lugar É, rapaziada tinha também o Malcriado ali, o D Malcriado e o Xamã nesse grupo Mas os dois aí não puderam participar do campeonato, acabaram perdendo todos os jogos pro W.O. Então em vez de eu dar W.O. pra todo mundo, que é mais complexo Eu simplesmente peguei e tirei os dois da tabela, beleza? Então a tabela ficou assim, olha aí, foram quatro jogos cada um O Crocodilo ficou em primeiro aí com 10 pontos, ele teve três vitórias e um empate Em segundo lugar ficou o Jonas, o Jonas, não é Jonas, é Jonas Com duas vitórias e duas derrotas, ele ficou com seis pontos E em último lugar do grupo ficou o Brunão com apenas um empate aí, ou seja, um pontinho Então passou aí desse grupo Crocodilo e Jonas, beleza? Vamos direto aqui então para o grupo B, olhem aí O grupo B tinha quatro jogadores, Murilo, Puga, Bruno Feather e Jean, que sou eu, né? Nós tivemos aí que cada um fez seis jogos E olha como é que ficou aí a tabela Murilo em primeiro lugar com quatro vitórias e duas derrotas com 12 pontos Lembrando que os dois jogos que o Murilo era pra ter feito com o Puga Ele acabou ganhando pro W.O., tá? O Murilo ganhou pro W.O. porque o Puga não conseguiu jogar Então o Murilo ganhou as duas partidas, ele contra o Puga por W.O. Essa tabela então tem um pouquinho disso, né? Foi afetada um pouquinho por isso Em segundo lugar ficou o Puga aí com três vitórias Um empate e duas derrotas com dez pontinhos Em terceiro lugar ficou o Bruno Ferder aí com três vitórias, três derrotas e nove pontos E eu aí fui o Lanterninha com uma vitória, um empate e quatro derrotas Apenas quatro pontinhos Que feio, né, seu Jean? Mas então é isso, nesse grupo passou aí Murilo e Puga, os dois foram para as semifinais E as semifinais, rapaziada, ficaram assim como vocês estão vendo aí na tela É isso mesmo Murilo versus Jonas O Murilo foi o primeiro aí do grupo B Contra o Jonas, o segundo do grupo A E o Murilo é a seleção brasileira O Jonas é a seleção da Alemanha E a outra semifinal ficou o Crocodilo Versus Puga, o primeiro do grupo A Puga o segundo do grupo B Crocodilo com Portugal E o Puga com a França Como vocês estão vendo aí, certo? Mas então, rapaziada, agora esperem aí Nos canais desses respectivos youtubers aí Aparecerem esses jogos que vocês estão vendo aí Portugal versus França e Brasil versus Alemanha Para a gente saber aí Como vai ser a final e a disputa de terceiro lugar aqui Do campeonato dos youtubers, certo? Mas então por hoje era isso Espero que tenham gostado do vídeo de hoje Por favor, deixem aquele joinha aí Para a gente poder divulgar o vídeo aí Mostrar para todo mundo como é que foi esse campeonato Um abraço para todo mundo E até mais!